Lista com Caption, lista com Label, lista com Subtítulo, lista dividida... Independente de como você chame, se você é de front, um dia você vai ter que fazer isso. Será que, dentre todas as possibilidades, a maneira que vamos mostrar agora é a melhor maneira para se fazer listas com Caption? Bem-vindo a mais um vídeo do DPW. Eu sou o Tárcio, e se você é novo por aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E se você gosta de temas como esse de agora, considere deixar o seu like para a gente saber e trazer mais conteúdos relacionados. E, dentre todas as técnicas possíveis para se fazer esse menu com Label, a que vamos mostrar hoje é muito interessante, porque respeita a semântica do HTML e a acessibilidade. Será que essa é a melhor maneira possível para se fazer um menu com Caption? Vamos conferir agora! Então, como a gente comentou e você também já deve ter visto por aí, esse componente pode ser chamado de lista com Caption, lista com Label, lista com Título, lista com Grupamento de Itens... Enfim, a coisa é chamada por vários nomes diferentes. E também existem diversas maneiras conhecidas para se fazer isso. Por exemplo, listas alinhadas, título antes da lista, listas de definição, embora semanticamente sirva para outra coisa, mas essa técnica que vamos mostrar aqui é diferente de todas. Será que ela pode ser considerada a melhor forma para listas com Caption? Vamos ver agora! Vamos fazer o seguinte então, vamos começar com a marcação HTML. Aqui teríamos uma lista não ordenada e já podemos colocar uma classe para ela, por exemplo, o nosso prefixo de componente, list. E aqui temos então o elemento ul para listas não ordenadas. Dentro, obviamente, precisaremos de itens de lista. Então aqui, o li, i poderá ser uma clist e item. Aqui, usando a metodologia bem para dar essa nomenclatura aqui, também podemos ter o próprio link, que seria selist e link. Aqui já é uma primeira dica. Muita gente, principalmente quando está começando com bem, faz o seguinte. Aqui nesse link, coloca list, underline, underline, item, repete. E aí depois, underline, underline, link. Não precisa disso. Só de colocar selist link, já está indicando que ele é filho de list e não é necessário haver essa redundância. Se olharmos aqui, o que vai sair é uma classe selist link e ela é inconfundível dentro dessa estrutura. Não é necessário a repetição. Aqui pode ser item 1. E vamos copiar e colar algumas vezes para ter uma lista um pouquinho mais extensa. Acho que 4 já está de bom tamanho. É só para popular ela aqui um pouquinho. E agora já vamos passar para o CSS. Para começar, vamos definir algumas variáveis aqui no elemento root. Aliás, você sabe a diferença entre a tag HTML e a pseudo classe root? Coloca aí nos comentários se você já sabe. Se você não sabe, segue a gente lá no Instagram, que depois eu vou fazer um story explicando isso daí. Porque tem uma diferença entre colocar o root e colocar o HTML. Então, vamos colocar aqui o pseudo root e definir algumas variáveis. Basicamente, serão variáveis de cores. Só para a gente não ter que ficar repetindo ali e já irmos nos acostumando a usar mais variáveis no dia a dia da codificação CSS. Podemos começar, então, com color white. É interessante você colocar um prefixo color só para, nos projetos do mundo real, como são diversas variáveis, você conseguir identificar melhor. E aqui não é muito legal ter um branco totalmente puro ou um preto totalmente puro. Claro que há casos em que se usa, mas aqui vamos colocar um quase branco. Temos também uma cor que é um roxo, é o nosso purple. Tem um roxo um pouco mais clarinho, que seria o purple light. E só para dar aquele mega contraste aí tão bem-vindo, vamos colocar também um turquesa. E aí a gente vai poder usar muita coisa legal aqui e você já vai ver aonde a gente vai usar esse mega contraste. Em projetos do mundo real, essa não é a melhor maneira de nomear variáveis não, tá? Tem uma maneira melhor aí para casos mais concretos. Se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, coloquem aí nos comentários pedindo que a gente também vai fazer um vídeo especialmente sobre isso. Então a gente só queria definir algumas cores aqui, vamos recolher para não atrapalhar, porque agora efetivamente será a estilização do nosso list. E antes de a gente continuar, eu só queria te fazer um convite rapidinho. Aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso Slack, o Slack do DPW. Ali a gente conversa sobre todos os assuntos abordados no blog e aqui no canal. E se eu fosse você, dava um pulinho lá para conferir, hein? Para começar, ninguém gosta daquelas bolinhas ali numa lista mais estilizada, né? Então é o listStyleType, none. Além disso, sem margem e sem padding. Vamos começar a usar as nossas variáveis? Então aqui vai ser um backgroundColor e vamos usar a nossa variável colorPurple. Claro que a gente não vai deixar o link daquele jeito. Já podemos aqui nos valendo de SES. Veja que estamos usando o SES aqui no CodePen. Vamos colocar o nosso link. Se você tentar aninhar e usar esse comercial aqui com CSS puro, não vai funcionar. Isso daqui é SES. Dá uma olhada no nosso tutorial sobre o básico de SES que você vai ficar bem. Tá aparecendo aí no card, é só clicar, dar uma olhadinha lá rapidinho e volta para continuar acompanhando a melhor forma para listas com Caption. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui com esses links é trocar aquela cor. Tá irritante, hein? Vamos então na nossa Color. E já é um começo. Vamos também retirar o underlinezinho ali, né? Aquela linha que fica embaixo ali, The Links. Então seria o TextDecoration, none. E aí já está começando a ficar legal. Vamos aqui com um padding de 20 pixels. Vamos colocar que o seu display vai ser Block. Que aí ele realmente vai pegar esse padding aí da maneira que a gente está pretendendo. Agora a revelação daquele mistério, né? Para que aquela cor tão distoante, aquela cor tão contrastante, aquele turquesa. Aqui no nosso hover, então e comercial hover, que é o estado quando a gente passar o mouse aqui em cima. Vamos trocar o background para justamente o valor daquela variável. E aí já testando, a gente passa o mouse aqui e já está ficando bem legal. Acho que trocar a cor aqui também para o próprio roxo, né? Dá um efeito legal porque dá a impressão que é vazado. Apesar de ser somente a mesma cor. Para ficar uma coisa mais centralizadinho aqui na tela, não vamos usar uma técnica de centralização propriamente dita. Mas podemos colocar aqui um padding. Um padding bem generoso, 150 pixels. Só para ele ficar aqui mais no meio da tela e a gente ver melhor o que está acontecendo. Vou recolher aqui novamente. E agora vem o segredo, né? Agora vem o filé mignon da técnica que talvez seja a melhor técnica para listas com label. Como dissemos, essa técnica é diferente de todas aquelas que mostramos no início. E ela consiste no seguinte. Aqui no próprio HTML, vamos colocar aqui um atributo data. Isso mesmo. Data title. E aí a gente vai colocar o valor que a gente quiser. Por exemplo, options, qualquer coisa. Options alpha, não sei. Alguma coisa do tipo. E por enquanto, isso não vai fazer nada ali no visual. A não ser que nós mexamos aqui no CSS. E de que forma a gente pode aproveitar um atributo data no CSS? De diversas maneiras. E uma delas é usando pseudo-elementos. Então, primeira coisa, vamos organizar isso daqui. Vamos ver se aqui também precisa. E aqui colocamos diretamente no CLIST um for. Bom, vamos fazer o seguinte. O conteúdo vai ser justamente o atributo, a TTR. Qual é o nome do atributo? Data title. Quando fazemos isso, ele pega o valor que está aqui e joga no nosso elemento. É aí que realmente dá para a gente espalhar quantos atributos data quisermos no HTML. E trabalhar isso aqui, tanto no CSS, quanto, dependendo do caso, também no JavaScript. Vamos utilizar esse cara então? A cor dele pode ser aquele roxo clarinho. Ficou interessante. Vamos colocar aqui que ele tem um display em line block. Acho que vai ficar legal se ele for todo em maiúsculo. Então é text transform, auto case. E vamos só ajustar aqui um pouquinho com padding. Esses valores aqui ficaram interessantes. Todo mundo com 20 pixels. Com exceção do bottom, que recebeu 15 pixels. Vamos ordenar aqui em ordem alfabética. E aí, claro, você já deve ter imaginado o que vai acontecer aqui agora. Temos uma lista e simplesmente vamos copiar e colar para termos outra lista com outros itens. Aqui, sei lá, alguma coisa como options beta. E temos aí a nossa lista com caption. Ou lista com label, ou como você prefira chamar. Em que as opções estão separadas por um caption, por esse titulozinho. E a lista fica muito mais interessante. Claro que esse visual que estamos dando aqui é meramente ilustrativo. A técnica mesmo, o cerne da técnica, é se valer de um atributo data para se enxergar esse resultado. Aqui, seria possível usar meramente um title, tá bom? Aqui a gente mudaria para title. Só que alguns podem não preferir essa técnica. Porque aparece esse tooltipzinho padrão do navegador, né? Inclusive quando estamos nos itens de lista. Porque, na verdade, eles são filhos de quem tem title. Se não tiver problema, você pode colocar também. Pessoalmente, eu fico com o data title. Vamos trocar aqui de novo. E aí fica assim aquele tooltip. E não há problemas com acessibilidade. Gostou? Então, peraí que eu vou te falar uma coisa muito importante agora. Em desenvolvimento web, existe sempre diversas maneiras para se enxergar ao mesmo resultado. Cabe a você conhecer diversas implementações e decidir a que melhor se encaixa àquela situação atual. E sabe o que você deve fazer agora? Agora, primeiramente, assinar o nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhum outro tutorial que vamos lançar. Depois disso, dá uma olhada no nosso vídeo com introdução a SES, mostrando o que SES pode fazer. Uma introdução ao SES, que também abordamos muito aqui no canal. E vai ser bom, não só para a sua carreira de dev em geral, mas também para acompanhar os nossos outros vídeos aqui no canal. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!